Mas aí, quem tá é o J... E goi... Sooo... Fúria e Big, Big e Fúria, estamos aí, a Big Vente, Kito, Tabs, Antizian, Tirso e Sh... Xantares. E a Fúria Vente, Arch, Junior, Yuri, Vini e ele Káááá será tu. Brasil, nunca acreditei, nunca acreditei, nunca acreditei, Brasil, antes ali no pré-jogo, eu me assustei porque o pessoal falou, mas aí eu voltei a fita e aí colocaram o Honda na line-up ali, né, do pré-jogo, é, galera, eu tinha falado, Honda vai jogar, Honda vai jogar, então, mas não vai, e tá aí, ó, lingueçados, lingueçados, quando ele começa bem assim, de experimentar uma boa linguiça, a verdadeira, aquela churrascaria que fica normalmente junto com um posto, mano, eu tô ligado o que você tá falando, nossa, e na real só dá pra tu comer também a linguiça, porque a linguiça é boa em qualquer lugar, tá ligado, porque tipo assim, o cara, tu vai lá, tu acha que vai ter uma picanha, a carne lá vai tá meio dura, tu sabe que vai, mas a linguiça ela sempre tá boa, né, a trua é essa, e aqui, é sexta-feira, a do grupo B, grupo B, Lauer Brecht 2, tá ligado, tá manjando ali, ó, deu uma manjada, entendeu, é amanhã, o que vai rolar a Upper e a Lauer é a do grupo A, que aí é dos que ganharam com os que ganharam, os que perderam com os que perderam, então vai ter Nave e VP, que é os dois que ganharam, contra Mouse e Phase, que é os dois que perderam, a Fúria, se a Fúria perder, ela joga amanhã 8 e meia da manhã, se a Fúria ganhar, ela joga amanhã 11 e 45 da manhã, resumindo, entendeu? Quer dizer, perdão, se a Fúria perder, é 8 e 30, se ela ganhar, é 15 horas, a semifinal é 15 horas, bora, velho, bora defusar isso daí, caralho. Salve, galera, de boa, sou uma que está fatalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis para vocês, mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar a skin de graça. Não esqueça de utilizar os 3 códigos da descrição e aproveitar o site completo, muitas skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem. Caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo, ou também vender, se caso queira. Tem vários modos de pagamento e depósito, você sendo o prêmio no site também, rapaziada, você terá diversos benefícios e mais vantagem. Sou uma case, primeiro link na descrição. Calma, tem que pegar, beleza, 3x3, o bombe A é nosso, a C4 ainda não foi plantada, o Kito vai se aproximando por trás, a C4 está no chão, vem Smoke, já vai se posicionando aí para dar o bot na hora que virar o plant, aí o time da Big Brasil e Alemanha na sua tela. Ficou boa essa HUD, né? Sim. Opa, que isso, hein, Yuri? Ó, hum, só que ó o Kito chegando por trás. Não, só que plantou dentro da Smoke, mas tá bom, porque hoje, ó... Nossa, foda. Ai, véi. E se ele faz frag, ele ganhava, viu? Faz, ganhava, porque o outro ia ficar mesmo numa situação. Nossa, velho, 6x1. De 16x10, qual ganhou? Quem, quem já quiser colar nas dependências lá da Gaules TV, já vou passar aqui para os senhores, twitch.tv.com.br Carragal, ler esse TV para os senhores colarem lá. Difícil, BT? Aqui tá difícil, velho. Ninguém falou que seria fácil. 7x1 de cada dia. O barato tá doido. É um só. É só o Vini mais uma vez. E caiu o Vini e é 8x1, BT. Nos últimos jogos, velho, ele não jogou bem, velho. Em todos os últimos jogos, o Arch, ele não conseguiu desempenhar, velho. Se é miragem, ele não pegou as kills que ele normalmente pega ali no Moscou, aquela bagunça que ele faz. Você viu, ó, ele já tá aqui, ó, 2x8. E esse placar, ele reflete um pouco, porque se você tem alguém que é uma pessoa diferenciada para abrir espaço e ele não tá abrindo espaço, o que que o time faz? Fica preso aí, ó. Não é? Não é? Tem razão. Então, o que eu acho que tá acontecendo é esse momento que o Arch não está jogando bem e o restante parece que tá aqui no Arch. E aí tá dando bagunça. Porque já teve momentos que o Arch, ele não mandou bem e o time deu uma segurada. Mas aqui, ó, tá aí. 8x2 estamos no jogo. 8x2 estamos no jogo. Tem mais uma MD1. Ah, não, ainda tem duas MD3, F. Nossa. Hoje, que dia duro. Os caras meteram 4 MD1 e 3 MD3. Beleza, beleza. Tá de scout aí, galera. Não é possível que ele vai garantir esse lugar de scout. Não vai não, BT. Ele tá morto. Só não avisaram ele, ó. Ó. Ó, a galera voltando. Aí. Ué. 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 Tá, ele tá fazendo barulho. Sai daí, sai daí, Arch. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Mas aí o cara avisou. Ele vai pegar a arma e já falou, Kito, é na sua. E aí tá zoada, rapaziada, tá zoada. O Kito tá com bastante vida. Tá com bastante vida, ó. Mata o primeiro. Nossa, aí lascou, cara. Ai, velho. Tá fácil não, BT. 10x2, sério. Que maré de azar, velho. E no primeiro mapa que a gente jogou, a gente não teve chance. E nos outros três, parece que a gente ainda tava no primeiro. E agora, a gente tá nesse quinto mapa. E ainda parece que a gente tá no primeiro. Cara, fazem cinco mapas que a fúria não ganha um half, BT. Um half, uma metadinha. Fazer oito, tá ligado? Fazer oito numa metade. Cara, eu não sei como é que funciona o psicológico dos caras. Eu não sei o que eles pensam, mas... Não sei se também, quando eles perderam pro Movistar, né? Do jeito que foi também. Se eles não se abalaram muito, tá ligado? Porque eles viram que é um campeonato da hora de jogar. O YM é. É. E tipo assim, cara, no momento que eles ganham... Ah, velho. Eles vão ter uma metade, é mais. Né? Ah, pode perder? Pode perder. Mas vai jogar como se fosse o último. E quando você joga como se fosse o último, você joga melhor. Aqui é torcer pra fazer esse pistol aqui e voltar pro jogo. Beleza, Yuri. Beleza. Beleza. Boa. A fúria de usp. Por quê? Porque os caras não plantaram. Aí o Júnior falou assim, relaxa, velho. Os caras não vão vir. Os caras vão fazer ali um eco seco e vim. O outro vai vir forçado. Com tudo a cá. E mamamo. E toma. E não. Olha aí. O erro não tá em você ir de usp. O erro tá em você ser o primeiro a morrer se você é o único que tá sem arma. Bora, cacerato. Cacerato é perito nessa posição. Ó. Tá olhando, velho. Nossa, a gaia bateu no pé. Bateu no pé. Nossa, o Vini não acertou, mas o Yuri acertou. Beleza. 3x1, Vini com de HP. Já se smokou. Aquilo ali vira uma anyway. Quando o cara sobe ali na tauba. Vem. 3 de olho no Tirson. Tem que tomar cuidado. Não é o Tizen, mas é o Tirson. Ele vai tentar plantar. Ele não vai dar fake plant, velho. Vale muito esse plant pra ele. Tá aí. Beleza. 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 Correr atrás. Ah, então. Pegamos a K do outro cara. Tá tudo certo, velho. E agora o Júnior vai ter uma graninha. Não sei se vai dar pra W, mas ele vai ter uma graninha, ó. 5 e 100. Espaço. Opa. Então pega. Opa. Você tava flechando ela pra barulhar a correria. O Júnior tá coladinho na parte aí do corredor. O Arte vai marutar nesse smoke. Hum, essa arma ela dá pouco dano, cara. E aí é 4x2. 14x6. 14x6. O Vini e o Cacerato vai ter que fazer milagre pra ganhar esse round. Eu não sei nem se vai pra cima. 14x6. Noxete. Em Bangladesh. Em Brasília. Em Machu Picchu. Em Machu Picchu. No Quebec. Eslováquia. Na Romênia. Acabou já. Em Bogotá parece que ainda não, velho. Mas no restante parece que já acabou, velho. Mano, se o caminho natural das coisas, que é perder o próximo round e que a gente não tem dinheiro a acontecer, vai ser mais um 16x6, velho. Já foi o Vini. Já foi o Cacerato. É 5x3. Cara, aí também, BT. Não iludiu nós. E não gastou muito do tempo do brasileirinho, né? Falar também que... Mas aí... Ué. Vou te falar, eu preferia até que tivesse iludido agora. Pô, que abala é esse, meu amigo? Eu vou contar com quem? Na roda do... Né? Quem poderá nos defender. Nos defender, velho. E aí, eu vou falar. E acabou, velho. E acabou. Você, na sua rodinha, na rodinha sua do... E aí, eu vou falar. E aí, eu vou falar. E aí, eu vou falar.